Oi pessoal, tudo bem? Nossa, eu tô muito feliz hoje, eu tinha que compartilhar isso com vocês aqui 40 mil reais na minha conta do Paypal, na minha conta do Paypal assistindo vídeos, cara, só assistindo vídeos do YouTube, cara Fácil, cara, facinho, baixar um aplicativo, uma ferramenta secreta, você vai ganhar dinheiro todo dia, você vai ficar rico 40 mil, cara, nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, eu tava aqui pensando o que eu vou fazer, cara Será que eu vou comprar uma geladeira nova ou um fogão novo, o que eu vou fazer, cara? Depois vocês comentam o que você compraria com 40 mil reais, comenta aí pra mim, cara, só assistindo o vídeo, só clicando em anúncio Pronto, cara, já era, é fácil demais, cara, só fazer isso, não precisa fazer mais nada, você vai ficar rico Mil reais por dia, dois mil reais por dia, três mil reais por dia, nem precisa ficar o dia inteiro, é meia hora só assistindo o vídeo Nossa, cara, que maravilha, eu vou até atualizar a página aqui no meu Paypal pra vocês verem aqui, ó 40 mil reais assistindo vídeos, eu vou atualizar a página, eu tenho que atualizar pra vocês Ué, sumiu, cara, sumiu, sumiu os 40 mil, ué, mas eu tinha ganhado 40 mil reais assistindo vídeos Mostrei pra vocês aqui ainda na minha conta do Paypal que 40 mil reais assistindo vídeos é possível sim, ué, o que aconteceu, será? Fala pessoal, todos bem-vindos ao canal do Ronaldo Ah, eu falei que eu não ia fazer essa bagaça mais, mas, caramba, parece que cada vez mais fica pior, né As pessoas se aproveitando do sonho das pessoas aí Rapaziada, isso aqui é um truque de HTML, de página de HTML Tô na minha conta aqui de Paypal mesmo, tá, minha conta real aqui do Paypal Tô zerado, não tem nada O negócio tá louco pra todo mundo, tá É, isso é um truque de HTML, quando você clica aqui, ó, no botão direito do mouse e inspecionar Você escolhe o campo valor e tem zeros, você pode, de forma manual, mudar esse valor, tirar um print aqui e mostrar pra quem você quiser Até pra fazer um vídeo como esse aqui Rapaziada, pelo amor de Jesus Cristo Pais de família, pessoas que ficam erudidas com dinheiro fácil na internet Olha uma coisa Canais de YouTube é uma ótima oportunidade de ter uma renda extra, sim, tá Você promovendo produtos, cara Pô, de pessoas reais, de pessoas sérias Que tem produtos sérios, tem curso de violão, tem curso de maquiagem, tem curso de receita Tem curso de tudo, pessoas sérias mesmo Em plataformas sérias, né Que eles fazem uma divisão de produtores Pra que seja uma coisa séria pra todo mundo mesmo Responsáveis Caso da Hotmart, por exemplo, você pode, pô, cara, divulgar seus produtos sem ser monetizados e ganhar uma comissão Vende um produto, você ganha uma comissão Cara, esse negócio de aplicativos e ganhar muito dinheiro por dia 300 reais em um minuto, mil reais por dia Isso não funciona, não funciona Você vai perder todo o teu tempo Você poderia estar gastando o teu energia em estudar em coisas mais substanciais Pra conseguir dinheiro real pra tua vida aí, cara Pô, cara, não fica querendo promessa falsa, mas não, chega, chega Então provei pra vocês aqui 40 mil reais Mas nunca, mas nem 7 reais por dia Você ganha assistindo vídeo o dia inteiro se matando Porque pensa comigo, cara Como é que as redes sociais sobreviveriam Tá, como o YouTube Outras redes sociais também Pagando pra você, cara, 25 reais pra assistir um vídeo, por exemplo E aí tá todo mundo falido Por isso que paga milésimos de centavos Às vezes você assiste um vídeo 10 vídeos Pra ganhar um centavo Cês tão entendendo? Pra ganhar um centavo Milésimos de centavos Vai assistindo vídeo o dia inteiro E tem muitos sites que tem limite ainda Limite ainda pra assistir vídeos Não vai assistir vídeo o dia inteiro, não Assistiu 15 vídeos? Acabou Vai ter que esperar outro dia pra assistir mais Pra poder ganhar mais os milésimos de centavos Tendo dito isso Provado pra você que eu não ganhei 40 mil reais Obviamente é uma brincadeira Mas vamos para a parte séria do negócio Eu quero que você não caia mais nessa bagaça Pelo amor de Jesus Cristo Vamos procurar coisa séria Que tem coisa que dá pra ganhar Tem canais séries no YouTube que te ensinam A você ter uma renda extra sim Então isso eu posso te afirmar Conheço uma galera bem legal Qualquer dia eu apresento eles pra vocês Se eles aceitarem vir no canal Eles vão dar algumas dicas Numa live especial pra vocês, tá? Olha aqui, ó O que que tá acontecendo agora? Agora muda o nome, né? Muda o nome do curso Mas é mesmo a palhaçada de sempre E quando você Vou explicar uma coisa Não estou expondo pessoas Eu quero dar apenas o exemplo Pra que fique bem claro pra vocês Vou mostrar um site Como isso acontece Como pessoas são contratadas Pra colocar aqui Vídeos dizendo que isso é bom Mas não é Não é de uma vez por todas Não é, tá? Tem canais que você vê aí Ganhe dinheiro com vídeos Ganhe dinheiro com vídeos Ganhe dinheiro com vídeos Assistindo vídeos Quando você entrar nos comentários Aqui é muito difícil Ter comentário reclamando Desta porcaria Mas todos os comentários Aqui são Nossa, perfeito Eu comprei Compra mesmo Não sei o que Se você abrir esses perfis Aqui em uma outra guia Você vai reparar Que todas as contas Foram criadas no mesmo mês Ou no mesmo ano E não tem conteúdo nenhum No canal das pessoas aqui Um ou outro Os caras fazem a questão De colocar um vídeo No canal ainda Mas se tiver sem comentários Pode abrir Faz o teste na tua casa aí Você vai clicar Vai abrir esse canal Não vai ter nada Conta criada 8 de agosto de 2020 12 de agosto de 2020 12 não sei o que de 2020 Pode abrir, cara Tá? Então ganhe dinheiro assistindo vídeos Não sei o que Isso daí Esse curso que vocês estão sabendo aí Que é só pra enganar as pessoas Pra dar golpe mesmo Pra mim é um golpe Ó, cara Não aguento mais Mas eu tinha que falar pra vocês Tá? Então faz o teste aí Cair no golpe Geralmente o pessoal Usa aquela capinha Cair no golpe Do não sei o que Assistir com vídeos É isso pra chamar a tua atenção É só isso A capinha é pra chamar a atenção Mas na verdade O golpe tá aqui mesmo Porque esse cara Também tem a cara de pau Sabe que não funciona Mas como ele ganhava muito dinheiro Vendendo essa porcaria Desse curso aqui E todo mundo tá denunciando E fazendo vídeos a respeito Ele vai fazer vídeo Direto aqui E muitas vezes São pessoas contratadas Pra fazer esse tipo De depoimento Vocês estão entendendo? Já vou chegar lá Calma aí Tá, muito bem Vamos para outra questão agora O site aqui Que eu vou apresentar pra vocês É... Esse aqui ó 20 pila Não estou falando Que o site é ruim Não estou dizendo Que essas pessoas Estão fazendo isso Não é isso Tá? Assim como esse site Você pode aqui Isso é um site Pra você colocar Seus serviços à venda Editor de vídeos de YouTube Editor também de YouTube Técnicas de SEO para YouTube As pessoas vendem o serviço Por 20 reais 30 reais 60 reais E aqui é o seguinte Muitos desses picaretas Vêm nesses sites aqui E tem gente Que é mais picareta Do que os picaretas Não estou dizendo Que é o caso Dessas pessoas aqui Que virem o vídeo depois Não é isso É apenas para efeito de exemplo Eu vou gravar um vídeo De depoimento Para o seu serviço Ou produto Eu vou gravar um vídeo De depoimento Natural e espontâneo Esses picaretas Vêm aqui Pegam pessoas reais Pagam o valor pra elas Às vezes até mais Elas vão no YouTube E criam um vídeo De depoimento E as pessoas Continuam caindo nesse golpe O que a pessoa faz Contrata uma pessoa daqui Por exemplo Não é desse site Estou dizendo as técnicas Que as pessoas utilizam Para te enganar Constantemente E não param Está cada vez pior Essa praga aí Tá Vem aqui Contrato alguém Paga uma graninha Para ela aqui A pessoa vem no YouTube Cria um monte De conta falsa Perfil fake Coloca a cara dela Coloca o link De vendas E você vai acreditando Que são pessoas reais E na verdade Não são Pelo amor de Deus Aí você abre O link do site Tem um monte De comentário fake Aqui Sempre a mesma conversinha As mesmas fotos Sempre se você reparar Sempre a mesma galerinha Aí Vai Eu estou adorando Muito melhor E assim por diante Vai lá Tem um monte de comentário Você vai vendo Tudo fake Tudo fake Tudo uma vergonha mesmo Quando você compra Esse tipo de curso Ou qualquer curso Em qualquer plataforma Você tem sete dias Por ler Para testar Essa bagaça Sete dias Para testar Não gostou No quinto dia Você viu que não deu resultado Se é tanta promessa Que você ganha aqui Cem reais por dia Assistindo vídeos Você ganhou três centavos Já está na cara Que essa porcaria Não funciona Então Também não estou denegrindo A imagem Da plataforma Onde está hospedada Os cursos Não a questão não é essa Se está lá Cada um tem sua política De privacidade Certo Você tem sete dias Por lei Para pedir reembolso Total do teu dinheiro Paga cartão de crédito Em boleto Não interessa Sete dias Testou essa porcaria Se você viu Que não está com nada Mesmo Você vem Pede reembolso Dessa bagaça Para não perder O teu tempo O teu dinheiro Pelo amor de Deus Cara Para Não dá para ganhar Esse absurdo De dinheiro Que eu estou prometendo Para vocês Quarenta mil reais Você viu meu saldo Sumiu meu saldo Essa tecnicazinha Que o pessoal utiliza Não só nessas plataformas De pagamento Em outras outras Qualquer um pode fazer isso Vem aqui inspecionar O campo disponível Você muda Coloca o valor que quiser Tira a print Faz um vídeo Igual eu fiz Pronto Acabou É isso A mentira A mentira Continua Só cai nesse golpe De ficar rico Assistindo vídeos Quem quer Pelo amor de Deus E é o último vídeo Agora eu parei mesmo Só que as técnicas Mudam Agora eu passei Um monte de técnicas Que as pessoas utilizam Para fazer isso Para vocês Tá legal Agora vocês estão cientes Vocês já estão parrudos Depoimentos falsos Contas fakes Valor de depósito Fake também É assim que é feito Todo esse trabalho Sujo de marketing Para mim é um trabalho Muito sujo Vivendo Vivendo Enriquecendo Ao custo Do sonho Das pessoas Que estão procurando Oportunidades Reais na internet Mais uma vez Meus amigos O que eu posso fazer É te alertar Mas cada um segue Da forma que quiser Faça o que quiser Da tua vida Todo mundo é grandinho Mas tá aí Eu senti no coração De fazer isso aqui Porque eu não aguento mais As pessoas serem enganadas Tá legal Pessoal Forte abraço Que Deus abençoe a tua vida Fiquem mais atentos A partir de agora Tá Não ganhei 40 mil reais Não ganhei nada Tá Não ganhei nada 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 Tá legal Mas eu tenho outras fontes de renda Que a gente vai fazendo aí Qualquer dia eu ensino pra vocês De uma forma real Você vai gastar seu tempo sim Vai dar muito trabalho sim Porém cara Não vou garantir que você vai ganhar dinheiro Mais uma outra Uma hora Outra Você pode fazer uma vendinha E conseguir uma comissão de 100 reais 80 reais Tá Mas tudo isso dentro do campo Da lucidez Cara Não Daquela coisa louca Que todo mundo quer dinheiro fácil Não tem dinheiro fácil na internet Se fosse tão fácil assim O youtube tava quebrado O facebook tava quebrado O instagram tava quebrado Quem é que vai dar 25 reais Pra assistir vídeo por dia Você tá louco Ninguém faz isso cara É milésimos de centavos Que você ganha E ponto final Acabou a patifaria aí Tá aí Segue quem quer Compartilha esse vídeo Com quem você quiser também Ou se você achar Que eu sou um imbecil Comenta aí embaixo também Fica à vontade Aqui o comentário é aberto Ao contrário de outros canais Dos picaretas Que só deixa comentáriozinho Bonzinho Quando alguém questiona alguma coisa É bloqueado É extirpado do canal Bloqueado pra sempre Não consegue comentar Tá legal? Aqui tá liberado Comenta aí Deus abençoe a tua vida Chega de golpe Vamos lá Valeu